E nós é diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente Novecentazinhos e mais tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo esquece Ela que é envolvido nessa puta do cast Eu tô lá na leste com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da leste, quem tem moto faz amor E quem não tem, eu chora Vai no corre, ô meu quebrada Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha o rojila de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky e ciranque Sem tempo pra perder, erro Noi põe pra canela Zero onze neuroticão SB madruga, Bela no toque desse menosão Que não tem nem habilitar Brisa ou posone, nois maloqueiro Com as nota, o dia é chuvoso Neblinou na pista que nem nois tacando fogo Na bomba de ice pra mostrar que nois é louco Se vira maldade, nois ganha só pelo olho Só pelo olho Chama só as que transe e gosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Bião de G6, ela de testo, led rosa Tocando só cab pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje na porta Gucci Prada, mas nem curta essas parada Manda lala, meu quebrada Doze imolas, vai no pé, boné pra trás Lupar na cara Pra quem não tinha nada Vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje na porta Gucci Prada, mas nem curta essas parada Manda lala, meu quebrada Doze imolas, vai no pé, boné pra trás Lupar na cara Pra quem não tinha nada Joga na pista pra acelerar A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas dama pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa ela As dança, sem querer pá Sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Ah, é mano mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dança E quer ser minha dança E elas vêm do outro lado Pra se envolver com o bandido Sabina está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiças pela nossa vida de novela E os bigode se pergunta se nós tá no furto Só deu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham E as que me acompanham, deu na teira Que é vincute A conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila, ela é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser Já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar Comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitinha Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser Já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar Comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitinha Já chutei lado Hoje chutei na minha BM9 Branca novinha, modelo jogado É, tamo na pista rica o que se rende Pode sair da frente Aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história Um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo a milha no mês Traz a conta do menor faturando mais que a lei Deixa claro que esses bota o que eu tenho eu declarei Deixa eles contar a história Um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milha no mês Traz a conta do menor faturando mais que a lei Deixa claro que esses bota o que eu tenho eu declarei É que nós veio de lá cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua De uns dias na rua Se tá só chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Tá com a senha É por isso que ela insinua Audipletona com skit, black e piano Só pelo ronco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panos Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor Não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo noa com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais duas Modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro Ganha harmonização não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra Com a nave que os invejosos o posa Audipletona se adigostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudado Aposta e grita mesmo cortando São Paulo Moto V12 dos novos jogados Sou um jovem milionário E aí, infantil sábio Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma